RKA4JL – Olá! Tudo bem? Na aula de hoje, aprenderemos sobre as situações em que se deve usar o modo verbal do subjuntivo. Toda vez que eu preciso de informações sobre assuntos variados, consulto enciclopédias. São ótimas fontes de conhecimento. E como eu gosto de ler, fico prestando atenção na maneira como os textos são escritos. Os verbos, por exemplo, são utilizados em modos diferentes para criar sentidos diferentes. O modo indicativo é empregado para expressar fatos e informações com valor de verdade. Já o modo subjuntivo é usado quando queremos expressar situações hipotéticas, dúvidas, condições. Ou seja, quando não há valor de verdade. Para exemplificar a diferença, vou lhe mostrar dois trechos de um texto sobre ciclismo que li em uma enciclopédia. Primeiro trecho. O vácuo criado pela motocicleta faz o ciclista ganhar velocidade. Segundo trecho. O tempo de percurso de cada ciclista ou de cada equipe é cronometrado individualmente. Ganha a equipe ou o ciclista que fizer o melhor tempo. No primeiro trecho, há um fato explicado pela física. Para deixar clara a ideia de que é verdade que o vácuo tem efeito sobre as bicicletas, o autor optou pela forma verbal faz, que se encontra no modo indicativo. No segundo trecho, expõe-se uma condição. Para ser vencedor, o ciclista ou a equipe deve ter o melhor tempo. Você vê que essa informação não se apresenta como verdade, pois ainda não foi concretizada por ninguém especificamente? O que temos, então, é uma situação hipotética. Um fato expresso por um verbo no indicativo, no caso, a forma ganha, ocorre toda vez que a situação sai do plano hipotético e se concretiza. Nesse caso, para criar esse efeito, foi selecionada a forma fizer, forma verbal do modo subjuntivo. Perceba também que o verbo fizer aponta para o futuro. Assim, devemos diferenciar o modo verbal do tempo verbal. Modo verbal se refere à intenção do autor ao transmitir a mensagem. No caso do subjuntivo, a intenção é transmitir uma dúvida, um fato hipotético. Tempo verbal se refere ao momento da informação em relação a quem a transmite. O subjuntivo veicula informações nos tempos do presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos a mais alguns exemplos para que você entenda como usar o modo subjuntivo. O primeiro é um trecho sob esqui, aquele esporte na neve. A prova de slalom é semelhante à corrida em declive. No entanto, o percurso é mais curto e mais sinuoso. A modalidade exige que o esquiador faça curvas em alta velocidade. Note que é uma condição atemporal. Ou seja, sempre que o esquiador for disputar essa modalidade, espera-se que a exigência seja cumprida. Isso explica o verbo no modo subjuntivo e no tempo do presente. O segundo exemplo é um trecho sobre a comunicação. A invenção da impressão, ou prensa tipográfica no século XV, foi um grande avanço na comunicação escrita, permitindo que os tipógrafos fizessem cópias de um texto rapidamente. A prensa, datada do século XV, foi uma grande invenção, pois permitiu que tipógrafos imprimissem textos e livros rapidamente, o que disseminou informação e conhecimento pelo mundo. Percebeu que é uma situação hipotética vinculada a um tempo do passado? Por isso foi usado o tempo do pretérito imperfeito do subjuntivo. Há algumas palavras e expressões que exigem o uso do modo subjuntivo. Exemplos disso são aquelas que expressam concessão. Concessão é uma relação de oposição que quebra uma expectativa criada. Veja esses três exemplos que também encontrei durante minhas pesquisas e enciclopédias. Este é sobre chapéu. Há gente que gosta de usar o boneco como distintivo e as cores do time preferido, mesmo que não esteja batendo o sol forte. Agora, um trecho sobre o papiro, espécie de parente mais velho do papel. Ainda que seja associado ao Egito, o papiro também era usado por outros povos do mundo antigo, como os gregos e os romanos. O outro exemplo é sobre o ser vivo, no caso, as plantas. Embora as plantas fiquem em um só lugar, elas movem suas folhas para receber a luz do sol. Mesmo que, ainda que e embora, trazem informações que contrastam com os fatos apresentados, quebram expectativas. No primeiro exemplo, há uma expectativa hipotética de que boné deve ser usado quando o dia está ensolarado, o que é quebrada pela afirmação de que há quem o use em qualquer situação, independentemente do clima. No segundo trecho, a afirmação de que povos como gregos e romanos usavam papiros para escrever, quebra a expectativa criada de que era exclusividade dos egípcios. E, por fim, a capacidade de mover as folhas em direção ao sol contrasta com o fato de as plantas estarem fixas em um lugar. Vamos ver se ficou claro quando o subjuntivo deve ser empregado. Observe as frases a seguir e complete corretamente as lacunas, escolhendo entre os modos indicativo e subjuntivo. Espero que o atleta acerte ou acerta o alvo? Aqui temos uma frase que expressa uma dúvida. A frase traz um desejo de que o atleta execute o arremesso com precisão. Portanto, essa incerteza pede o subjuntivo. A forma acerte. Espero que você tenha acertado. Seria mais fácil de entender se nós fizemos ou fizéssemos os exercícios. Agora, há uma condição para melhor compreendermos o assunto. Fazer exercícios. Essa hipótese exige o subjuntivo fizéssemos. E aí, acertou essa? E essa última frase, como você preenche? Embora o time jogasse ou joga bem, não vencia as partidas? Viu o contraste? O que se espera de um time que joga bem? Vitórias, é claro. Não é o que temos aqui. Essa concessão marcada pela palavra embora pede o subjuntivo jogasse. Ficou claro quando devemos utilizar o modo subjuntivo? Recapitulando a aula de hoje, vimos. Os modos verbais ajudam na expressão de nossas intenções quando nos comunicamos. O indicativo expressa fatos. O subjuntivo é usado em condições, hipóteses, fatos duvidosos. Modo é diferente de tempo verbal. O tempo se refere não à intenção, mas ao momento da informação. Há palavras e expressões, como as que expressam concessões, que exigem um subjuntivo. Obrigado pela companhia, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!